Vou pegar a reposição. Obrigado pelo tótei, amiguinho. Eu sabia que você deixaria um pra mim. Rei martelado. O rei legítimo foi derrotado, mas ele regressará em conspirar juramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o belegar e martelo de ferro. Liderança mais 4, que é o ataque corpo a corpo, mais 10. Pingente depenador de pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Habilidade mais 3%, habilidade passiva, pingente depenador de pombos. É bom, é bom. Tesoureiro, já li também, virador de túmulos. Coloca aqui agora o discípulo de Aborashi. O primeiro mestre dos dragões sangrentos ainda caminha entre as fileiras e testemunha tudo o que é feito em seu nome. É tipo uma espécie de cavaleiro verde dessa linhagem dos dragões sangrentos. Pra essa galera aqui. Infelizmente não tem um mod que coloque essa mecânica do cavaleiro verde pro Aborashi. Seria muito foda se tivesse. Bom, aqui parece que não tem ninguém mais. Tem alguém aqui? Não, ok. Então vamos pegar a cidade aí. O resto volta pra cá, pro Forte. Porque o Belegar tem um exército lá embaixo. Vamos nos preparar, que o cara vai vir aí extremamente chateado. Não, essa vai me fortalecer. Nossa, eu acho que vou fazer um exército, mano. Full fantasma, cara. Só de Spirit Host, Espectro Tumular e essa cavalaria aqui do Espectro Maldito. Nossa, dá pra fazer, velho. Vou fazer isso. Será um exército imparável. Vou dar essa honra pro Eddard Cooling aqui, né, velho. Só vai sair cara pra pro... Banshee também, em verdade. Dá pra fazer Banshee. Se eu não me engano tem Banshee nas unidades. Grupo de Banshee. Ou eu tô enganado. Ah, não. Tem só... Herói mesmo. Ah, e tem o Esqueleto Gigante aqui. Também existem Esqueletos Gigantes pros Vampiros. Só tem que conseguir ser o negócio level 4 aqui. Mas tá faltando dinheiro, velho. Michel Temer, ajude-nos com o dinheiro. Quem deseja o Red Kiss? Sim, Neferata foi certo. Neferata foi certo. Traga-me a carne para a craft. Supe-se aqui. XP. É, a dos piratas que tem essa aí. As sirenas. Então dá pra despertar mais uma linhagem. Vamos despertar um Estrigoi agora. Os insanos Estrigoi são aberrações vingativas que habitam os túmulos. Eles aceitam a força primitiva enterrada no âmago de todos nós. Aumentar a chance de sucesso de emboscada em 20% aí. Então agora temos mais um pra vocês nomearem, se quiser. Nosso Estrigoi. Ele vai proteger pra mim? Ahn, qual lugar que tá tenso? Isso aqui já tá estável. Aqui, por enquanto não. Acho que vou deixar ele aqui, em Averheim. Aldus von Wandenhof. Estrigoi. 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 O exército dele vai ser mais bestial, né? Como a linhagem de Estrigoi é. Então... Estrigoi. 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 Pode, com certeza. Seja criativo. Vlade, vai na frente que você tem mais qualidade no exército. Isso deveria ser importante. Vlade mais! Pergaminho de Aramar. Um pergaminho descrevendo um feitiço favoroso que preenche a mente dos inimigos com a imagem de seus piores pesadelos. Ok, a província é nossa. Ordem pública, com certeza. E vamos aqui colocar uma guarnição. Esse aqui eu vou deixar. Não tem problema, assim que construir o arsenal vai liberar aqui o relicário, vai liberar a guarda-tuma de armas grandes. Sucesso! Não tem problema! Muita luz brilhante! Mas eu vou dar uma segurada no exército dele, porque... Preciso aumentar minha renda, velho. A vida é triste. Everything dies! Agora! Eu vou dar uma segurada no exército dele. Minha sangue não é feita. Eu fico. Ainzogou um Strigoi? Não sei se encaixa bem. Momonga-sama Strigoi? Ele é mais mago, mano. É, vai ter muito senhor ainda, gente. O Warhammer 3 nem lançou ainda. Eles estão mexendo em facção do Warhammer 1 até hoje. Então, tipo... Mesmo depois do lançamento do Warhammer 3, velho, vai ter muito conteúdo ainda, eu acho. Gágula ou Feroz? Gágula ou Gárgula? Uma esfera foram destruídos. Deixa o Ainzogou então, para quando a gente for recrutar um outro Necrarca, vai encaixar melhor. Vão, Walden, não cabe. Vou cagar Gágula ou Feroz. Hum... Dá para vir até aqui. Olha lá o exército deles. Emboscada aqui não, porque está dando nutrição. Só fica saqueando aí. Cara que Ainzog nem tem guarnição, vai ser que eu tenho com o coelho de pegar. Eu preciso de mais ainda para pegar esses regimentos de ser nomados aqui. Porque esses três aqui vão para o exército do Garber. Mas eu preciso de dinheiro. A vida é triste. O capitalismo chegou nos vampiros. Ahn... Pega dois desse aqui para fechar o exército. Demora dois turnos para chegar lá. O que? É. 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 A teoria da próxima DLC é ter o Clamofoso e fecha seis do esquerdo. Pois é. Só que também vai vir aí o negócio dos Elfos da Floresta, né? Então... Se for DLC versus... Que nem toda DLC precisava ser versus. Não sei porque quiserem ir por esse caminho. Porque meio que limita muito o que você quer lançar no momento, né? Mas enfim... Que daria para lançar Clamofoso e... E... Aerial tranquilo. Separado. Os Orcs estão entrando no Império. Top. Só vai, mano. Por enquanto eu torço para os Orcs para atrapalhar o Império para mim. Eu também espero muito que venham as Irmãs do Crepúsculo nessa DLC que vai vir com os Elfos da Floresta. Seria muito legal. É... Caldas Sangrentos... É esse aqui mesmo. Terríveis Cavaleiros. O Senhor dos Mortos-Vivos foi até o fim do caminho do Guerreiro. Fazendo uma paródia de péssimo gosto com o voto dos Cavaleiros. Essência Global. Força da Arma a mais 12%. Bônus de vestido a mais 12%. Para Carrogem Negra. Cavaleiros Negros. Cavaleiros Sangrentes. Carreta de Cadáveres. Espectacos Malditos. Mecanismo Mortes. Mount of Creel. O que é Mount, mano? Pera aí. Eu não sei o que é Mount, não. Se eu conseguisse abrir uma aba no meu navegador, eu pesquisaria o que é Mount para colocar no nome. Para traduzir o nome. Alguém sabe o que é Mount? Caraca, travou o meu navegador, parceiro. Meu amigo. Socorro. Socorro. Pera aí. Caraca, travou de uma forma incrível. Nossa, agora abriu 50 abas. Calma. Tradução Mount. Mount é Mount. Ok, eu não achei que isso era tão óbvio. Beleza, acho que o chat não bugou, gente. Espero que não. Então aqui é Monte do Creel. Olha a condição. Monte do Creel. Onde está Creel? Esta noite. Bom, aqui eles trouxeram mais um exército cheio. Então vamos aproximar aqui o máscara que a gente conseguir. Agora. Você pode ir para cá mesmo tomando danos só para ajudar na batalha. Agora. A gente vai atacar no próximo turno eles aí. Eu tenho sua alma. Eles vão servir. Eles vão servir. Estão prontos. Bem, eu vou te encontrar. Eita. Olha essa pilhagem. Que delícia. Doze mil, velho. Mas pegar essa cidade aí não é fácil não, mano. Acho que dá para tirar você daí agora, né? Presença Militar 6. Vai ficar negativo por um tempo, mas está suave. Não quero muito aquele dinheiro de pilhagem ali, velho. Eu vou te encontrar. Tem guarnição para defender aqui. Está bem ok a guarnição. Não tem problema não. Juntei em Totem aqui. Pentear e animar. Tranquilo. Michel Temer. Aí estabilizou a ordem pública. Sai de perto então. Sai de perto. Vamos aguardar a rebelião. Eu quero formar level com você. Pode cobrar atributo para aumentar ainda mais. Tem algum lugar que eu não estou cobrando? Deve ter. Não. Só aquele lá mesmo. Então aqui pode melhorar esse para aumentar a nossa renda. Um pouquinho. Se eu terminar de precisar desse negócio dos zumbis, eu vou pesquisar a linhagem aqui que dá mais renda. Que está quebrando, gente. Como está vou artesã biraz Про ? O Storm a Fiend ? Qual é o Storm a Fiend ? Ah... Ah, tá. Obrigado. Belegar está quietinho esperando a gente atacar ele. Gosta sim. Belegar está quietinho. Belegar está quietinho. Bom, isso vai acontecer. Ou agora. Pegue a vida, boss. Eu não tenho tempo para isso. Você conseguiu. Vamos beber para eles secos. Vamos contar com ela. Chaltir Blood Fallen. Conta a verdade. Excelente título. Nossa reforção vem ali da esquerda. A gente pode ir atacando enquanto isso. Zumbizinhas aqui na frente. A gente pode invocar um monte de zumbi com ela. Esqueleto temos de monte. Os anãezinhos para aqui. As lãmias vêm aqui. O que está ali atrás do lado? Dá uma olhadinha de direita aqui nas lãmianas. O negócio do tamanho das unidades. É o mesmo tipo de unidade. As duas são gulamianas. As duas são vampiras. O tamanho... Só porque o herói ou o senhor de exército tem que ser maior. Não faz sentido. É isso ai. Vai ficar giga de tamanho. O que? Está terminado! É então. O Morgor já está no jogo. Não tem porque trazer outro rival. Ele que é o rival da Ariel. O que será? O que será? Vampire! Mas a asa dele é bem legal. Tipo a asa do King. Do Nanatsu no Taizai. A bruxa do pântano ninguém é mais bonito que ela. Não adianta. O povo até tenta. Mas não dá. Não dá. Eu estou em seu trono. Não me machuque. Só depende dos meus aliados para variar. Opa! Apareceu um. Mais um zumbi. Muito bom. Vam. Abre. Vam. Vam. Abre. Vam. Abre. Vam. Abre. Agora tem que ir aqui sozinho. Eita, eita. Opa, eles estão sendo atacados, galera do Dízimo. Vocês podem dar apoio aqui, anõezinhos. As Lamianas podem ir para a direita ali, que vocês vão ser mais úteis. Ah, eu odeio quando eu mando os caras atacarem, eles somem, eu não mato. Deixa eles aí confiantes que eles estão ganhando batendo em zumbi, nem vão ver o que está acontecendo depois. Vamos para cá, tem um monte de patrulheira aqui, que é a única coisa que o Belegar pode recrutar sem penalidade, praticamente. Atrás, se vocês perseguirem eles não atiram. Lamianas também. Vocês podem ir para cá. E adivinha só, mais zumbis. Sim, seria mais legal assim mesmo. Tem um cap de unidade para você matar antes de invocar mais Mais um zumbi Agora acabou Para vocês é que pode sair o zumbi do Dizel, não quero perder vocês A vida vai nos acompanhar Vampire, at once Blood fritense Vampire, swiftly Your time has come Vampire, death to the living Vampire 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 Eu entendo Vai chegar o terceiro jogo e não tem nenhuma música melhor para mim ainda do que essa dos vampiros A música dos vampiros geral não é especificamente do Manfred, o nome da música é Vampire Skirmish Em uma vez, toda a vida tem que terminar Está chegando aí o bonde agora, finalmente Demorou, mas estão aí Está só os zumbis morrendo aqui e ali Zero preocupações para entrar em alguém Para a guerra Vampire, Vampire Skirmish Vampire Skirmish Vampire Skirmish É com certeza fugir alguns Só acelerar A música dos anões é boa também, só que eu gosto mais dos vampiros pela parte do vocal Nossa, o vocal é muito bom É muito tipo você se sentindo ali Caraca, eu sou o líder dessa horda de mortos-vivos É muito bom Os Vampires foi a segunda facção que eu joguei no primeiro Warhammer Estava no hype de Game of Thrones na época Que lançou o primeiro Warhammer Eu comprei um ano depois Eu já estava passando em Game of Thrones Falei, mano, vou fazer aqui a minha longa noite Né, velho Aí Obviamente tinha que jogar de vampiros Mas a anões foi a primeira Alguém vai alcançar essa galera aqui? Onde é a carruagem, velho? Os morcegos Aquele aqui tem zero Todo mundo aqui nesse Todo mundo aqui nesse Não vai dar, ajudando na linha Triste, meu Mata se eles conseguirem, tem 40 ainda Ele é barba longa? Nogueira não Ok Vamos pegar a reposição Acho que os dois morreram porque não tinha pra onde eles recuarem Nossa, que top Não devia nem ter perseguido então Pergaminho de Aramaru já li Vamos acabar com esse clã agora To the shadows To the shadows Inocência perdida, se é que você me entende Essas criaturas traiçoeiras parecem tão inofensivas e vulneráveis que o inimigo baixa a guarda Nesse instante elas atacam É, agora qual instante é esse? Fica a sua conclusão aí, velho Não vai viver Honra ou morte Muitos campeões mortais mudam de atitude quando seus desafios são aceitos por uma criatura sombria Cujos olhos são uma janela para a perdição Enquanto ele estiver em corpo a corpo, ele ganha a essência de dano e liderança mais oito Cujos eles Tá, vamos deixar vocês controlarem esses dois aqui Por favor não matem os generais embora eles são imortais Agradeço Tá, os nossos reforços vêm daqui então a gente poderia atacar do outro lado Para equilibrar as coisas Ou atacar tudo do mesmo mesmo que a gente aproveita as magias e tudo no mesmo lugar É, vamos fazer isso Vamos ver se dá certo Necromancer Necromancer A gente vai colocar nas escadas para vocês Então o Nagashi podia vir com uma mecânica de horda que pega por voados Aí ele começa lá em Nagashizar, obviamente Ou você começa com outra facção que faz um... Espera aí que acho que chegou a pizza aqui, deixa eu só ver como é que o povo vai apagar aqui para eu ajudar Só um segundo Quatro queijos é melhor? Ah não, velho Alguém dá ban, por favor Brincadeiro, não dá ban não O que que tem aqui atrás? Arqueiros, nenhuma artilharia isolada O cara com pizza com garfo É porque eu estou jogando fazendo live, né velho? Se eu comer com a mão eu vou sujar o teclado inteiro, cara Pelo amor, bicho Se eu não estivesse fazendo live eu ia comer com a mão, né? É hora É isso Enquanto o povo vai para a muralha a gente aproveita para dar mais uma garfada Ah! Estranho de Deus Ih, tá bem, Antoine? Dá pra ver claramente os canhões dela Vamos quebrar o portão para ajudar nossos aliados a entrar logo Porque eles estão dando até a volta ali A noite vem! A noite vem! Dá pra subir aqui? Não sei se a Neferatu ainda vem não Não adianta nem fazer especulação Porque tem que esperar sair as dicas deles E se eu fosse bom e dar palpite do que vai vir Eu jogava na Mega Sena E eu não jogo, então Epa! Estão atirando aí os canhãozinhos Tem que sair daqui logo, conquistar esse portão aqui E ficar lutando dentro desse cover que tem aqui Esses guinchados de morcego dão uma agonia Barulhos chatos Barulhos chatos É cara, o morcego faz esse barulho Mas... O morcego não faz esse barulho Não faz, vai fazer o que? É a vida dele mano Eu achei que tinha uma das ondas da Crypto atacar aqui velho Manas, cancelem este morcego Porque ele não me dá gatilho Imediatamente Cancelem Barba de aço está me atacando 68% Espero que seja o que vocês estão indo fazer desse lado aí Dê certo viu Não sei bicho Mas vai lá, boa sorte O que vocês estão indo fazer? Opa! Portãozinho quebrou! Tá na hora do show Quebeu geral galera Vai lá, vamo lá! Aproveita pra dar aquela garfada na Pisa É o Belegar que voltou aqui? Ah, não é o Belegar não, é outro cara Acabei de lembrar o nome dele, dá pra ver Ah, esse é o Belegar! Criado com o L.A. Criado com a Pisa E a Banda? Ele é mais um. Criado com a Pisa Música para meus ouvidos O grito dos meus empolgados E sim, eu fui confirmar e Ung-Naz é o Undead em Casaled mesmo, sei que ele até fala aí algumas vezes para a gente. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. A gente tem 15 caras de maluco no cara e ele tá fulvida. É, então, é que ele tem muito fome dos vampiros, né, João? Agora então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que ter um limite de cura, mas tem que bater bastante para você tirar a vida. Aqui tá quase todo mundo correndo nas muralhas. Vamos usar o Arqueiro aqui, querendo atenção. Acho que o canhão tá tirando de você, sai daí. Eu não vou restar até que meu arco seja brilhado. Eu não vou restar. Como tá vendo isso aqui? Deveria tá ativado isso aqui. Ah, tá, agora foi. Dá um buff na carruagem, porque ela mata mais. Bom, a galera aqui já tá subindo na muralha. As lãmias, a Charpira aí também. Edward Cullen, você tá vindo aí também. Edward Cullen, você tá vindo aí também. Edward Cullen e Von Kastor aí. Todos os que respiram vão morrer. Tudo que respira deve morrer. Vamos pegar esses balesteiros aqui imediatamente. Eles acham que eles estão seguros ali. o fogo, ó. O fogo, ó. Vamos pegar aquela arvorezinha da massa aqui no meio da galera. Vamos pegar aquela arvorezinha da massa aqui no meio da galera. Plow. Ainda acho que essa árvore tinha que ser vermelha pra ficar mais legal. Olá, balesteiros, tudo bem? Gostam de morcegos? Espero que sim. Vampiros com magia de vida? Não. Isso aqui é um árbol necromancer. É um negócio que existe na Lorde dos Vampiros. Ele reanima raízes mortas. Ele existe só por mod. Ele está apanhando ali, tudo certo. Era um negócio que existe na Lorde dos Aquinos. Sem honrar esse caminho... Ah... Não é um negócio que existe? Tem um negócio que existe na Lorde dos Vampiros. Não é um negócio que existe? Campeão de rapazes! Qual é o que existe? Onde estão os Ancestores? Onde os Ancestores? Eu vou ter vencedor! Nosso clãs vão nos destruir! Mas nós... Esmaçam suas bolsas! A vida é bem. Por que você não tem muito o que mudar? Um burning é mais diferente as montagens. Esse cara está quase completando a volta ali já, para vir ajudar a gente. Está tudo cercado aqui, é só questão de tempo agora. O general dele já está morto. Vou dar esse buff na carrualha aqui. Mais da cor para cor. Ela já matou 91. Desistam, caralho! Desistam, caralho! Os morceguinhos ali receberam reforços das superfícies, cara. Desistam, caralho! Não desistam nossos Ancestores! Desistam, caralho! Ele está brigando! Edward Cullin? Não, é Shaltyr Bloodfall. Cuidado aí, Shaltyr! Tem um canhão mirando ali, bicho! Os jogadores de mais tempo enfrentam os tempos pelo amor de Deus! O Márcia estava bando na parte dos tempos! O Márcia está tirando os tempos do supermercado, o Márcia está tirando os tempos do poder! Márcia está tirando os tempos do mundo! Conquistaram a torre da esquerda Acabou Só essa galerinha aqui que está mais motivada ainda Mas o centro já é nosso e morreu muita gente aqui dentro Espero que dê um totem Tá difícil a galera desistir aqui Estão correndo, mas ainda não apareceu a caveira Qual o nome da árvore morta-viva? Não tem nome Ela é Anonymous Mas o nome da magia é Withered Tricking Withered não sei o que é Mas Tricking é tipo o povo das árvores Espécie das árvores Espécie literária Vem pra cá Morceguinho Tem só um valesteiro machucado ali Já tem infantaria perto pra ajudar vocês Mas A galera está indo Ponto de vitória do meio ali Ótimo Até não me desgrudar desse bolo aqui Mas está difícil Não sai não Ponto de vitória Os caras estão curtindo uma aglomeração ali Tem umas unidades aliadas que estão querendo perseguir os caras E está fechando o caminho Vai balesteiro vocês conseguem Só vocês contra 3.800 mortos vivos Vamos vocês conseguem É só dizer que eu adoro Aventureira Não morto vivo Não Nossa agora lembrei de quando a gente assistiu Dora Aventureira em live Naquele dia ali acho que eu perdi meus últimos 2 neurônios Depois disso minha vida nunca mais fez a mesma Vamos lá Vamos lá Não é quebrilhe nosso autoclore Não é quebrilhe nossa Incê Orteira Vamos lá 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 17 ali, tá quase 18, 14 Eu vou acelerar que tá Muita enrolação pra acabar essa batalha As lamianas estão ali brigando com balesteiros Elas vão matar tranquilo Tá, aqui vamos esperar aparecer a caveirinha Antes de ir pra outro alvo E pra cá a gente tá tomando tiro do canhão Onde conquiste esse canhão aqui? Ah, ali atrás Tá, já apareceu a caveirinha, vamos pra cá Nossa, já apareceu a caveirinha todo mundo Essa música também é muito boa Essa música tem uma pegada meio gold 4 pra mim Acho que é por isso que eu gosto dela também Pronto? Desistiram? Chega? Isso, vambora Acabou já, mano Quem ficar insistindo aí, bicho A necessidade que é bem legal de defender Acabou-se Em geral, comendo lanche Eu comi um cachorro quente com farrofa 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 Nice Beleza Vou ocupar aí Deu um totemzinho Top Chaga do guerreiro Essa arma perturbadora Espalha uma maldição à sua volta Incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros Defesa cor pra cor Mais 2 E chaga do guerreiro Que tira dano de arma dos inimigos em volta Escamas resplandescentes Tal é o brilho sobre cada Escamas resplandescentes Que o inimigo não consegue Se não se ofuscar Armadura mais 4 Que defesa cor pra cor Mais 5 E a habilidade passiva aqui Que tira 5 de ataque cor pra cor Dos inimigos em volta Interessante Hum... Só libera a carruagem Lv 20? Caramba Vem aqui então Aqui vamos colocar um crescimento Que vai demorar Porque sem conseguir defesa Aqui Eduard Kruling Pode voltar pra cá Já fez sua função Hum... Você vai ter que repor também um pouquinho Seu exército Eu vou me derrubar Mas pelo menos não morreu Nenhuma unidade Muito especial Minha coragem de sangue Tá aqui A gente poderia atacar os inimigos Não ter isso agora Eles não tem aliados Já que eu tô esperando o cooldown Pra atacar o Império mesmo Por que não? Michel Temer tá esperando a rebelião ali Vocês podem atacar por aqui Mas vocês ainda vão terminar De pegar aqui Essa desarxil Do Belegar Então por enquanto Pode dar uma segurada aí Até agora não peguei Nenhuma cidade com recurso Que dá bastante dinheiro E eu preciso Aqui não tem marco não Não Ok Ai ai Daqui a pouco é hora De pegar o ouro do Manfred Ali pelo visto Tá difícil Mesmo não tendo Nada de manutenção Pros esqueletos A minha renda Só cai Isso deve ser importante E aí Ok Eu sei Não tem Não tem Eu sei Isso vale Opa! O Catilex mexeu ali? Acho que foi. Tinha mais ordens deles ali. O Evador de Morse de Hebe. Mestre da Horda Pútrida. Contido nele, estão os segredos de manter inteira, literalmente, uma horda de zumbis em decomposição. Ok. Tá, esse aqui vai ajudar os monstros. Esse aqui é de renda, né? Eu preciso desse. Principalmente desse aqui. Não, esse aqui. Corrupção e províncias adjacentes, que é pra te ajudar a se expandir. Tá, eu vou mandar o Vlad atrás dos caras lá. Mas até eu chegar lá, meu amigo, vai demorar. Nossa. Não quer me pagar uma grana alta aí não, pra essa paz. Se me dar a grana, eu nem te atraco mais. Mas é você que tá sendo mão de vaca, né, velho? Tentando deixar você seguir com a sua vida. Mas aí não dá. Aqui deve ter mó galera, né? Um cara que berufa lá. Pelo menos dois exércitos. Dois exércitos a gente bate até, com o que a gente tem. Sim. Prova, marcha, então vá. Então vá. Bastante de lança. Parque de lançamentais a cidade de Sylvania. Na noite. Mas isto é. Flávio. Estrego. Estrego. Eu invoco o Black Tongue. Naga Starry. Aqui faz isso pra dar mais um de renda aí. Que a situação é triste. Próximo turno a gente vai vindo pra cá, andando pra pegar Sakyar. Você tem aliado, meu querido? Você tá em guerra com todos os Els, mas nenhum deles veio te atacar. Aí... Ih, caramba, quem tá vindo aqui? Krell! Onde é Krell? Só porque eu peguei o monge do Krell, velho? Calma cara, vem aqui não, me deixa aqui de boa. O que você quer? O Krell ama todos nós. Falta agora, então vá, ou... O Belegar não sabe ser com o Vicente. O Banquete do Povoado. Um dos seus vampiros está devorando os campones, acho que eu já li. Tá, vamos reivindicar as terras. Pode se alimentar à vontade, bicho. O Henry Cameron não vai ligar não. Tenho certeza que não. Opa, a gente já alcança? Nossa, tem 17 mil! Meu amigo! Ok, eu tava preocupado. Eu tava muito preocupado, até ver que são 3 full stacks de mineradores. Confesso que eu tava preocupado. Meu Deus! Vamo lá, velho! 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 Só tinha um espírito, mano. Aí é triste. Não, pega esse... Não. Não vai esse aqui mesmo. E um desses. Só porque eu realmente preciso de... Pessoinhas aqui, neste momento. Move! Destrução! Exatamente, velho! Seas of blood! Vou deixar a máquina pontucular esse cara aqui. Se bem que não, é melhor não. Você vai matar meu exército. Vai ter imunidade muito forte lá. Vamo lá, tá com a cara que birrufida. Eu não lembro se é customizada, eu acho que é. Quase certeza não é não. Então, beleza. É um recorde. Pior que não é não, hein, mano. Caramba! Os reforços vêm daqui, então a gente ataca desse lado aqui. Eles tem dois lançar rancores. Que vai ser chatinho. Mas só isso. A gente vai quebrar aquele portão ali com o maior estilo do mundo. E é isso aí. Tá, meus guerreiros anões, venham até aqui. Você aqui. Você aqui. Vlad vem aqui. Aí quando a gente chegar mais perto... Na verdade, um morceiozinho aqui pra gente atrapalhar os caras, aí a gente ataca. Vem cá o Eduard Cullen. Von Karstein. Meus fantasminhas camaradas aqui na frente. Tá, já vai começar a tomar tiro do segundo deles, então vamos lá quebrar o portão. Vou tocar comigo aqui quem que tá vindo aqui. Essa aqui? Senão vou ter que dar uma volta com o herói, velho. Perigoso. Vou deixar subindo dois ali já desse aqui. Necromancer... Hum... Não, vocês podem vir incomodar esses segundo deles aqui. Nossa, já atuamos muito tiro aqui, velho. Vou precisar mandar mais hit pra cá. Tô subindo a escada e agora não dá pra soltar magia. Tá tranquilo, só continuar mandando gente que a gente ganha. E aqui os espíritinhos rolos pra frente. É, pior que nem dá pra ele pegar com os morcegos porque tá cheio de fantaria e volta ali. Os 400 mineradores que estão ali presentes. Como estamos aí com o portão? 59, ok. Fica aqui uma guarda da tumba. Junto com o Edward Cullen. O resto pode ir pra cá. Tem uns besteira aqui também, embora não vai fazer tanta diferença. 92, quase lá. 97. Foi. Uns marteladores aqui pra começar. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. O martelador é complicado, mas o bicho é forte. Vem pro Master, cadê você? Vem cá. As minhas ossas de espíritos podem adentrar ali também. Espectrumular. Vamo lá. Tô cabrando meu olho. Como? Tá. O drone nos oluyor juntas ao invocar com o voo salarial. O drone nosуетem! Avanço o voo salarial. O drone é somente o voo salarial. Vem então! Deixe-me separar-te em um espelho! Espere-se todos os tempos! Caraca, estou conseguindo acertar aqui, parceiro, como? É um sniper da artilharia esse cara que está lá O cara é muito bom, velho! Tá horroroso da cripta, sai daí! Já brigaram bastante, já que vocês vão dar de forte aí, velho! Comprar-te! Essa é uma questão! Ainda não estou lendo! Mais uma dread nas costas deles aqui Um novo ordem vem! Um novo ordem vem! Essa galera está tirando a gente aqui Um novo ordem vem! Um novo ordem vem! Eu acabei de bater no exército do Belegal Depois dessa batalha aqui, vou precisar respirar, velho! Sim... 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 Pega os mineradores, sai dai o rolo da cripta, vamos subir aqui as guardas tomando a muralha, os marteladores tacuados. Os palmas tomem! Os maus estão prontos! Os maus não soltas nos defesa, mas sim! Eles vão morrer e acelerar! O nosso general pode bater nesse alcaide aqui Quanto de munição vocês tem ainda? Mais 5 tiros, quase 10 ou 11 total Os marteladores deles correram Caça! Caçou gente! Lá isso aqui vocês também A Morala já é nossa Só tem que chutar esse alcaide Travam-lhes a guarda-tomba com vontade! Descubra suas bolhas! Onde está a Queen Helga? Onde está a Queen Helga? A Queen Helga? A Queen Helga é o rei do Senhor! A Queen Helga vai lutar! Eu vou matar de novo com todos os mineradores que estão aqui ainda, dos desertos do lado de fora, que eu não vou conseguir matar todos agora. Mas é tudo certo. O que é meu cavalo, acho que não está lutando. Só se jogar aí, minha filha, tem um monte de alvo. A caída dele já correu. A caída dele já correu. A caída dele já correu. Só quero aqueles arqueiros ali. Debandado em massa deles aqui. Perfeito para matar mais alguns números. Pode tirar aí, meu irmão. Tira aí à vontade. Tem bastante gente ainda. A caída dele já correu. A nossa época. É agora. A caída da maravilhosa. Ginecote por quê? Não precisa perseguir o cara até o final do mundo não. No dia 5 para a roda, você não pode compartilhar seu antigo! Pega! Vamos escutar até a linha de saída ali! O que é isso? Como? Esqueci de mostrar o Spectre Tomorrow pra quem não conhece Basicamente os fantasminhas que a gente tem de infantaria base Só que eles usam uma foice São uma infantaria mais de level pela metade da campanha O famoso mid-tier Estou tomando posição! Você pode continuar olhando para cá, sem o horror da Crypto, porque ele está muito machucado Ali para o outro lado eu vou mandar esse arbóreo, um cara de foice E traz o Edward Cullen aqui, e esse esqueleto Para pegar essa galera que veio aqui e ajudar no portão Vamos lá ajudar a carruagem, senão ela vai morrer A vida é uma fase, uma vida de uma fase Senhor, eu vou Vem aqui, vem para cá, vem aqui A carruagem ainda está vivaça ali, sem problemas Só tem minerador aqui A parte difícil estava no portão Eles aqui tomaram um sanduíche maravilhoso Vem! Não este dia no bolo! Não compartilhe seus ancestrais Vem! Vem! Não pieces de terror Enc rud意 Esp decida Justiça Não Aguらendo Já estamos quase todo mundo correndo praticamente 장áhuragem está vivaça Aguaram schauen atרי coincidência Aguaram Enmacam Ainda tem minerador pra caralho! Quantos mineradores ainda? Dois mil. Vandalha! Nosso clã vai nos derrubar! Corre! Corre! O Necromancer chega aqui. O Kata vai nos derrubar! O Kata vai nos derrubar! Ataca! Eu vou derrubar! Não! Ataque! Ataque! Ah, está aqui também. Eles não vão matar esses fantasmas. Não tem dano mágico. Tem um canhão que está tirando a gente ali ainda. Espero conseguir pegar-lo rápido. Só perseguir essa galera aqui até para parecer a caveirinha. Para ficar livre. Vamos soltar a magia do outro lado ali, porque ali tem mais gente. Um novo ordem, Kata! O Fantasminha tenta passar ali e pegar o canhão. Vocês também aqui. Vamos soltar a magia do aporte aqui, para tentar passar a magia com certeza. Vamos nos derrubar! O que nós temos aqui? Tem um bollingente aí na minha. O que eu vou matar. É proibido desse aglomerado! Você está se abençando sua vontade, Mr. Lee! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Sim, abençoe, minions! Não! Vampire Lord! Sai da frente, mineiros! Mais uma árvore aqui... Nosso tempo é agora! Essa seria uma boa vantagem! Minha torta! Minha torta! Caverna! Ah, tá quase, vamo lá, velho! A muitos lados vai ter que ceder alguma hora, velho! Eu nem lembro que esses caras regeneravam, já dá pra mandar eles pra brigar de novo! Ainda não apareceu a caverna em todo mundo aqui, mas eu posso tirar uma... Um pessoalzinho, tipo esse daqui, esse daqui... Tem dano perfurante, vim pra cá... E mais... Vocês aqui também! Deixa só o resto perseguindo aí! Carruagem já matou 234 aqui, velho! Só minerador, né velho? É facilita pra ela! O que que isso aqui faz? Aumenta taxa de recarga? Opa! Manda! Magia é sempre bem-vindo! Carruagem... Necromancer. Quantos mineradores estamos agora? Dois mil ainda! Descendo rápido! Tá besteiros, podem te ajudar aqui a perseguir também. Aboliu a munição de vocês mesmo. Não! Calma! A gente deve aguentar a guerra! Sem problemas... Eu vou! Não compartilhe seus assuntos! Sumi daqui, meu! Eu, Winchester, em nosso caminho! Vem! Não! Não compartilhe seus ancestrais! 4 que já foi, 17, 4 que já foi, esse canhão ta acertando uns tiros consideráveis né gente aqui bicho Se a gente conseguisse romper e pegar ele ali ele ta totalmente exposto A pizza tava boa mano A primeira coisa que tem que fazer quando você ta num lugar, no caso na sua residência é mapear os restaurantes bons a sua volta Que ai você já sabe a qualidade do que você quer comer Se você se mudou, a primeira coisa é analisar os restaurantes Em todo lugar tem a morte que quer ser a morte Talvez é o que eu falei né, nunca me mudei Se não tem nenhum bom perto ai meu amigo é só tristeza, não mora ai Vai, passa, pega o canhão Eita porra Não, ta vindo mais minerador, segura a gente GV Plays, obrigado pelo follow, seu bem vindo A segunda parte da live de Halloween meu querido Caraca mano, os gusmos, minerador não da trégua, cara, sai dai velho Tá, essa parte que ta quase quebrando mas já transformando outro bolinho de minerador ali, ai ta foda Mais leitos de magia Quantos kills aqui da Kawai? 316 Vambora, tô contando Acho que na batalha de linha você vai perder, batalha de linha Linha de frente? Da Inferno GV Plays Então, volta ao baixo Vou proteger Tem um Oxford Tem um Corpo de Hélio Tem um Corpo de Hélio Tem um Corpo de Hélio Tem um Corpo em cima Não, vai ter um Corpo de Hélio Se isso aqui não me der um totem que me deixa reanimar um gigante eu vou ficar triste Que porra, tem 4600 anões aqui Eles não tem nem um general vivo eu acho, é o ultimo correu ali agora, Senhor das Ruins O Necromancer veio lutar lá no meio, tá louco, sai dai, sai dai Zang com sono, sai dai Zang com sono Meu amigo o Necromancer foi se matar Segura a emoção Zang com sono, não desista Mas esse aqui coloca gigante zumbi, não zumbi mas esqueleto Tem o bone giant aqui, você pode jogar com ele Ah que esse generador não desiste quantas que o carruagem, 337 contando, vamos dar ali Vocês que voltaram da batalha, 63 Lembrem que a gente tem que bater em dois exércitos do lado de fora, full minerador também Eles estão aqui lutando né, mas vai sobrar gente com certeza, não vou conseguir perseguir todo mundo O summoning começa O summoning começa Lembremoms Os criaços funcionam Terceira A gente está no meio! Percegue essa galera aqui pra eles não aparecem atrás da gente. Vocês vêm ajudar o general ali. Já estão lá ajudando. Vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! Desculpe! 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 É muito mineiro! Desculpe! É hora! O Império! Desculpe! Desculpe! Com haste! Mais ventos de magia aí pra talvez consiga soltar mais uma árvore. Vocês viram aqui nesses mineradores, já que vocês já estão aqui na pontinha mesmo dessa multidão. Depois vou chegar com o meu general lá na frente. Vai, tenta se muquear aqui, ó! Vamos lá, velho! Tá quase, mano! A galera já matou muito aqui já! Temos uma árvore! Temos uma árvore! Vá, para o meu general lá na frente! No, meu Deus! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Marque! Marque essa liga da planta! Tem um monte de minerador correndo aqui! O general conseguiu chegar na linha de frente ali. Ótimo! E mais minerador vindo! Caraca, velho! Não acaba! Não acaba! 1.600! O que é isso? A gente vai ter que ir para o mundo. A gente vai ter que ir para o mundo. A gente vai ter que ir para o mundo. Vem, Snorick! Vem lá! Vem como alguém! Vamos pegar os fujão. Você acha que pode voltar ao horror da cripta? Por enquanto. Se essa batalha não gerar um totem, nada gera nunca. É impossível não gerar um totem. A gente matou toda a nação dos anões aqui. A gente vai ter que ir para o mundo. A gente vai ter que ir para o mundo. Nosso clãs irão nos assaltar! Não se descanso! Vem, Snorick! Não se descanso! Vem, Snorick! Não se descanso! Vem, Snorick! Pressione pela frente de novo. Vem, Snorick! Vamos, time! Vai sair aquele Rei Caveira do Yu-Gi-Oh! Acabou essa batalha e vai aparecer o totem. Rei Caveira do Yu-Gi-Oh! Totalmente aleatório. Mais minerador vindo as costas aqui, gente! Vamos virar algumas unidades para pegar eles. Opa! 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 Arregou! 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 Pressiona! Arregou! Aêêê! Acabou! Agora é o festival da perseguição! É como eu disse, ainda bem que eu bati no exército do Belegar, porque se ele viesse com um de 20 agora, ele ia estar ferrado Nossa, todo dia não fugindo, era só um sopro da morte em linha reta, matou todo mundo Deixar eles perseguindo o máximo que der, porque eu não sei mais de qual exército que é, qual minerador aqui, já que os caras só estão recrutando isso Do not shame our ancestors Uma caveira flamejante, um pêndulo sombrio lá, nossa tudo isso ai ia fazer limpa Acelerar enquanto o povo persegue Para a gente, força, não desiste não Faz sentido porque se eu usaria uma picareta com arma, ah, pior que em todo total war sempre tem uma facção dessas pequenas Que sempre recrutam um tipo de unidade, lembra quando a gente jogou lá o Troy que tinha aquela facção Que a gente chama da facção dos espadachins, e é só recrutar o espadachim Sempre tem essa facção Aqui temos onze, oito aqui Aqui temos onze, oito aqui O surta ek, que colocava 19 carruais, exato O Shogun também tem isso de uma facção especializada e apenas uma arma Então, é normal mano, total horta Aqui tem oito ainda, dá para matar um pouco mais para assumir tudo Ali já perseguiram todo mundo, aqui fugiu uma galera Quantos aqui? Dois E ali na outra ponta, quantos? Nove, dá para matar um pouco mais ainda, eles não estão na linha Oito, gente, olha todo mundo aqui, bicho Ah, fugiram? Ok Vitória pica